Acabou de acontecer há algumas horas a reunião do time de resposta à Covid na Casa Branca nos Estados Unidos em que o doutor Anthony Fauci mostrou os slides com o que a gente tem de mais atualizado sobre a variante Omicron, a última variante identificada relacionada à Covid. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo! Meu nome é Lucas Novick, sou médico-administrador aqui no canal de Fácil Medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Acabou de acontecer há algumas horas uma reunião com o doutor Anthony Fauci nos Estados Unidos na Casa Branca no time de resposta à Covid da Casa Branca. A gente vai trazer aqui os slides, vamos ler sobre quais são as últimas informações que a gente tem, que a gente tem de evidência até o momento da variante Omicron. Então a primeira informação trazida pelo doutor Anthony Fauci foi que já existem cinco variantes de preocupação identificadas pela Organização Mundial de Saúde, então ela é a quinta e o nome dela foi dado de Omicron identificada agora em novembro. Em relação a essa variante, ela foi identificada em Botsuana no dia 11 de novembro e na África do Sul em 14 de novembro. Existem várias mutações nessa variante identificada, em torno de 50. E algumas dessas mutações é esperado que elas impactem na transmissibilidade e na resposta imune do nosso corpo. Os casos relacionados a essa variante aumentaram rapidamente no sul da África e em várias províncias. A gente tem um total de 205 confirmados com essa nova variante até o momento em 18 países. Nenhum caso foi reportado nos Estados Unidos até o momento. Essa variante foi chamada de Omicron pela Organização Mundial de Saúde, tendo sido denominada a quinta variante de preocupação do SARS-CoV-2, do coronavírus, no dia 26 do 11 de 2021. Com relação às mutações da Omicron, o doutor Fauci mostrou diversas mutações no genoma do vírus, sendo 30, ao redor de 30, na proteína principal do vírus, que é a proteína Spike. O tipo de variações, de mutações, são bastante diferentes das variantes anteriores do coronavírus. Algumas dessas mutações também foram identificadas na variante Delta e estavam associadas a maior transmissibilidade e escape do sistema imunológico. Outras mutações ainda não foram bem caracterizadas. Aí o doutor Anthony Fauci trouxe algumas ações de pesquisa do governo dos Estados Unidos e salientou a importância, parabenizou a equipe de cientistas e do governo da África do Sul por ter sido bastante transparente, tanto com a identificação genética, quanto com a transmissão, compartilhamento de informações que permitiu que todo mundo se preparasse adequadamente para essa nova variante. Um tema importante que ele trouxe foi que os estudos in vitro estão sendo realizados. Então, esses estudos in vitro vão durar em torno de duas a quatro semanas para a gente conseguir ter os resultados deles e a partir disso a gente vai poder começar a falar sobre transmissibilidade, sobre o quão severa vai ser a doença do Covid relacionada a essa variante de coronavírus e o quanto as vacinas vão ser eficazes para essa nova variante. Por enquanto, os dados que a gente tem não permite a gente falar nada sobre transmissibilidade, sobre a gravidade da doença ou sobre a capacidade da vacina ou as vacinas serem eficazes contra essa mutação, contra essa nova variante, a Omicron do coronavírus. Ou seja, informações que forem faladas pela mídia, forem faladas por outras pessoas, médicos, médicas, cientistas, ainda são preliminares até que esses novos estudos robustos saiam. Aí o Dr. Fauci trouxe um slide com as potenciais propriedades da variante Omicron. Essas potenciais propriedades são baseadas nas mutações que são similares às variantes já identificadas. Com relação à transmissão, ela pode ter uma transmissão maior do que o vírus original do coronavírus e é difícil falar em termos de transmissão se vai ser mais transmissível ou não do que a variante Delta. Com relação à eficácia de vacina, é possível que existe uma redução na eficácia dos títulos de vacina. Assim, com relação a outras variantes, é possível que haja uma diminuição na efetividade das vacinas, mas é muito provável que as vacinas protejam contra casos graves dessa nova variante. Com relação à severidade da doença, é difícil afirmar devido à pequena quantidade de casos até o momento. Dados preliminares da África do Sul permitem dizer que não foi relatado até o momento nenhum sintoma diferente das outras variantes. E aqui a parte mais importante, que é o que fazer para combater a Omicron. São coisas que a gente já sabe, mas que são muito importantes de sempre a gente estar relembrando. Coisa mais importante, estar vacinado. Se você ainda não se vacinou, se vacinar. E se você já se vacinou, ter uma dose de reforço do seu país assim o fizer. Utilização correta de máscaras. Evitar ambientes lotados ou com ventilação precária, com pouca ventilação. Sempre optar por ambientes abertos ao invés de ambientes fechados. Fazer o distanciamento físico. Lavar as mãos sempre que possível. E fazer os testes e se isolar se for apropriado. Então basicamente essas são as informações mais atualizadas que o Dr. Anthony Fauci abordou. E são esses os slides que foram transmitidos durante a conferência na Casa Branca, algumas horas atrás. E basicamente o que a gente tem que levar daqui pra frente é que a pandemia ainda não passou. Mas é importante a gente se preparar, principalmente com aquelas medidas que a gente já sabe. A medida de se vacinar. A medida de utilizar máscara. A medida de optar por ambientes abertos. Fazer o distanciamento físico. Lavar as mãos e caso tenha algum sintoma, se testar e se isolar se o teste estiver positivo. Espero que você esteja bem. Que nós todos fiquemos bem aqui no Brasil. A gente não pode prever o futuro, mas a gente pode se preparar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E como sempre os links pra essa apresentação e pro vídeo original da reunião na Casa Branca vai ficar na descrição do vídeo. Até mais!